aqui aqui é o sítio de um amigo da gente que faz vassouras as vassouras amarelas né de muito boas por sinal os gados muito lindos ali é o curral oi boizinhos oi boizinhos estamos aqui comprando vassouras para levar para a cidade gente é tão lindo ver é tão lindo ver tem criança que nunca viu um boi né nunca viu assim de pertinho as crianças das grandes cidades muitas vezes não viram então estamos aqui gravando né aqui é um lugar muito gostoso um sítio muito gostoso aqui desse lado nós temos eles eles tem né nós temos a vista mas eles têm esses carneiros né carneiros cabrito não sei acho que é cabritos é cabrito porque o carneiro é mais cheio de lã né esse aqui são cabritos cabras né muito lindo muito lindo verde muito lindo valeu o nosso passeio gente para mim mostrar para as crianças que vão assistir olha aqui tem cabras e cabritos eu acho e eu acho porque assim eu não conheço muito mas deve ser é cabra carneiro a moça falou a mulher falou que é carneiro como eu não conheço eu disse me perdoem é maravilhoso viu gente maravilhoso sabe a gente poder filmar né é esse lugar tão lindo e privilegiado deles onde eles podem ver o rio tietê de longe olha gente já o cheiro chega aqui já aqui o cheiro vem agora imagine lá onde eu estou bastante difícil até para almoçar e a gente não vai embora antes do almoço vai almoçar e vai embora mas o passeio foi bom agradeço o gelder mas gostaria que as pessoas que têm essas fazendas posesse a mão na consciência do que vão deixar para os seus filhos seus netos no futuro um rio morto um rio já está ficando né tá difícil pescar no lugar desse perto dos ranchos é impossível pescar por causa das algas dos nossa do mau cheiro a todos meu muito obrigado perdoe-me o vídeo ser repetitivo mas esse é diferente porque esse eu quero que chegue até as crianças para elas conhecerem os carneiros né e esse lado aqui bem de pertinho os bois bois né vacas boi e aqui está a nossa amiga oi você vai para o youtube sim olha parabéns pelos seus gados parabéns pelos seus carneiros eu não sou repórter não viu essa curiosa mas muito obrigado por ter partilhado esse momento com a gente tá a gente está partilhando com você um abraço e deus abençoe você e sua família viu que o convite que longe desse lugar para jamais chegar até vocês né porque o que a gente está vivendo é uma um tempo muito doloroso que deus nos abençoe e aqui nós temos um chico o chico né oi chico fala oi para as crianças eu encerro aqui